Olá, que tal? Tudo jóia? Vamos imaginar que você ganhou uma viagem para o Caribe. Férias, sol, mar e muita festa. E aí nessa viagem você recebeu, estava lá na praia, recebeu um folheto. Foi dar uma olhada no que estava escrito nesse folheto. Olha só. E aí tentando entender o folheto, você se depara com o termo GRAN FIESTA. Mas logo em seguida você se recorda desse módulo e já entende porque aparece a expressão GRAN FIESTA e não GRANDE FIESTA. Você já deve ter pensado, ah, isso aí é mais um caso de Apócope. E acertou, estamos falando de mais um caso de Apócope. Qual é esse caso? Qual é essa situação? Ah, mas antes, o que é Apócope mesmo? É a perda de um ou mais fonemas no final de uma palavra. E qual é esse caso de Apócope que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver o caso de Apócope das palavras que estão diante de um substantivo masculino ou feminino singular. E nessa situação, apenas duas palavras podem sofrer Apócope. A palavra GRANDE e a palavra QUALQUIERA. Olha só. Normalmente, a gente vê essa construção aqui. Vivo em uma casa grande. Eu moro em uma casa grande. Então, eu tenho aqui CASA, que é um substantivo feminino singular. E GRANDE, que é o adjetivo que vai sofrer Apócope. Nesse caso, GRANDE, ele perde toda a sílaba final. Ele perde todo o DE. Fica apenas GRANDE. Então, se eu inverter a ordem substantivo adjetivo, olha como fica a construção. Vivo em uma GRANDE CAÇA. O adjetivo GRANDE perdeu a sua última sílaba e tornou a forma de GRANDE. Então, só vai ter Apócope se tiver o adjetivo antes do substantivo. Se o substantivo vier antes, nada muda. Vamos ver o caso do QUALQUIERA agora. QUALQUIERA significa QUALQUER. A construção mais comum é AQUELE FUE UM DIA QUALQUIERA. AQUELE FUE UM DIA QUALQUIER. Então, eu tenho o DIA, que é um substantivo masculino singular. E depois o adjetivo QUALQUIERA. Se eu inverto a ordem e coloco o adjetivo antes, a palavra QUALQUIERA perde a letra A final. Perde esse fonema A e se torna QUALQUIER. AQUEL FUE QUALQUIER DIA. Então, a gente percebe que se trocarmos a ordem, a palavra SOFRE APÓcope. Então, o que você precisa lembrar? que as palavras QUALQUIERA e a palavra GRANDE, quando elas estão na frase antes de um substantivo masculino singular ou feminino singular, elas sofrem APÓcope. GRANDE fica GRANDE e QUALQUIERA fica QUALQUER. Beleza? É isso aí. Hasta luego. Estude! TUC 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 TUC